Foi uma época muito legal, uma época de aprendizado, de saber o jornalismo, aquela coisa, de ir nos clubes, das entrevistas, de pegar a manha. Foi muito legal. Se hoje eu tive uma carreira da televisão legal, muito graças ao Mauro e aos outros colegas que passaram por lá. Com certeza. E você saiu da Globo já faz um ano, um tempo, né? Um ano e pouquinho, é. E aí, como é que foi a sua migração para a internet digital? Eu estou, Marcela, vivendo o melhor momento da minha vida, profissionalmente. Que legal, que bacana, por quê? Porque 18 anos fazendo televisão, já era um momento que eu já tinha feito tudo, Copa, Olimpíada, tudo que você podia imaginar de final de campeonato. Eu já tinha feito na TV e eu estava sentindo que eu precisava me desafiar. E o digital, onde estamos agora, é um grande desafio diário. Então, assim, é uma loucura. Não, para mim também está sendo desafiador, tá? Eu estou falando como se eu já estivesse no ramo. Não, eu acabei de entrar. Ele que tem que me ensinar, na verdade. E, assim, hoje eu faço exatamente tudo que eu fazia na TV, só que de uma maneira muito mais dinâmica, de uma maneira muito mais ágil. E de uma maneira muito mais solta, muito mais tranquila, com mais tempo. Informal, livre, espontânea, né? Sei lá. Nada de gola, eu só coloquei uma gola hoje porque está meio friozinho. Não, mas é uma saqueta jeans, então beleza, então pode, né? Mas, assim, até o jeito de se vestir, de falar, o tempo. Então, assim, eu estou, assim, lua de mel com o digital. Cara, é muito libertador, né? Assim, e... Não, e aí, e claro, tudo tem a sua importância e cada um do seu jeito ao seu modo. Mas quando a gente está muito acostumado, né? Com o jeito de fazer, que é o jeito mais tradicional, né? Em veículos grandes e tal. E aí você tira essa armadura toda, que ela é uma potência maravilhosa. Mas quando você fica mais vulnerável dentro de você mesmo ali, né? Podendo se soltar o que tem o lado bom e o lado ruim. O lado que pode ser, aparecer fácil, mas que pode ser uma casquinha de banana pra você escorregar. E falar um monte de bobagem, né? E virar meme, etc. E, mas assim, é muito legal de você ver que você pode ser um outro profissional, né? Completamente diferente de tudo aquilo que você podia ser, de que você foi. E até mesmo essa questão do meme, porque assim, o digital, ele te dá a chance de você rir de você mesmo. Sim. Então, assim, quando você está na TV e você tem 15 segundos pra passar uma informação no pré-jogo, 15 segundos pra passar uma informação, quando você está no digital, no streaming, você tem, cara, muito tempo. Você pode entrevistar, você pode fazer do seu jeito, colocar a sua marca. Por exemplo, outro dia eu fui fazer na Casa ETV, Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Machada. Atlético Paranaense e Corinthians. E eu fiz o pré-jogo, que estava um baita calor lá em Curitiba, eu fiz o pré-jogo inteiro de óculos escuros. Eu nunca ia fazer isso na TV. Não, jamais. Jamais. Aí a bronca ia vir, ah, tá louco, tira esse óculos. Então, assim, na Copa do Mundo eu fazia de bermuda, que estava calor no Catar. Então, assim, óculos escuros também. Então, assim, é uma liberdade de expressão e de você ser você mesmo, que muitas vezes num veículo tradicional você não tem. Então, por isso que eu estou vivendo esse momento mágico. E você, como é que foi, assim, você, nos primeiros, vai, que você falou, você estava contando aqui nos bastidores, que você, né, planejou essa mudança. No começo você tinha que se policiar, né, eu preciso de linguagem, eu estou dizendo, né? Você se policiava para falar, meu, eu não posso ser, fazer igual o que eu fazia, tenho que pensar num outro formato, num outro jeito de fazer. Não, e é legal porque, assim, onde eu tenho o meu canal hoje, na agência, na NWB, eles são completamente, assim, nascidos e criados no digital. E eles são do entretenimento, né? Então, eu cheguei lá como um cara meio quadradão e tal, né? Então, eles me deixaram muito à vontade para eu achar o meu tom. Então, assim, eles foram falando, ó, assiste esse vídeo. Ó, pega aquela referência ali, assiste esse outro vídeo. Então, eu fui pegando, com o tempo, essa maneira de me expressar. Mas eu não me policiava, não. Muito pelo contrário, eu me atirava de cabeça, sem medo de errar. Não, é, policiar no sentido de querer... De querer ser ficado descoladão, logo de cara. Cara, não, eu fui muito natural, assim. Tipo, se eu pegar os meus vídeos, os meus primeiros vídeos e os vídeos hoje, parece que é outra pessoa. Até o tom de voz muda, porque é muito mais natural. É, porque você não fica impostando a voz, né? Você tem aquela coisa... Né, Mauro? O que a gente sempre aprendeu, né? A vida inteira. Não, faz fono, fale assim, assim, assim. Se bem que, assim, eu nunca segui muito isso, porque eu nunca gostei de impostar a voz, nada disso. Por exemplo, Marcelo, eu sinto muita diferença entre a televisão e o rádio. Quando eu comecei a fazer a rádio de manhã, lá na Nova Brasil, que é o noticiário, que a gente tenta dar um tom um pouquinho mais conversado, tenta, sabe, num... É rádio tem muito essa pegada, né? E é rádio ao vivo, você tá ali. Então, assim, isso já dá um pouco mais de uma naturalidade. E tem uma coisa que eu acho que é fantástica, e que o digital tem isso também, que você tem um retorno na hora. Você tem ali o teu público respondendo. É pelo WhatsApp, é pelo chat ali do YouTube. Então, assim, se o cara concordou, se o cara quer acrescentar alguma coisa, se a pessoa tá ali, ou quer até tirar um sarro de você, uma coisa assim, é tudo ali na hora. É, a pessoa já vai lá e fala assim, acabou de falar um palavrão no ar. Quantas vezes... Quantas vezes, assim, na rádio, às vezes assim, pô, a gente olha lá o horário, e fala assim, são... Agora são seis e trinta e oito. Às vezes se confunde, fala assim, pô, são sete e trinta e oito. Aí tem ouvinte que já falou. Cara que já tá lá. Pirou, né? Não é isso. Fiscalizando tudo, né? No bom sentido. Viram uma troca ali com o público que, pô, todo mundo ganha com isso. E que na TV, naquele formato mais quadradinho, mais engessadinho, você não consegue, você não chega nisso. Na TV é tudo assim, muito cronometrado, é aquilo que você falou, 15 segundos, sabe? Pô, você não pode passar do tempo, você tem que estar ali todo bonitinho e tal. Mas você já faz isso com os pés nas costas, né? Lá na RedeTV, né? A RedeTV, assim, quando eu tô no jornal, apresentando o jornal, também tem que tomar cuidado com tudo isso, porque tem muito de tempo. Então, assim, às vezes a gente, o pessoal avisa, fala assim, não, tá sobrando um pouquinho de tempo. Então dá pra você, eventualmente, comenta uma coisa. É aquele momento de glória, né? Que lindo. Assim, não, é falar, nossa, eu posso falar três palavras. Não, assim, não, porque eu... Isso. Não, eu falo isso, porque eu acho que o grande barato, assim, pro jornalista é ter esse momento, né? Que é o momento de você poder improvisar, de você poder ter um mínimo de liberdade, né? Porque é tudo tão... É claro que canal de notícia é bem mais livre, né? Bem mais, assim, não dá nem pra comparar. Mas também tem um monte de regras, tal, né? Você mostra um pouco quem você é, né? Eu acho que isso, isso o digital permite, te mostrar quem você é. E eu acho que a TV precisa se ligar nisso, a rádio já ajuda nisso também, mas, assim, o digital tem essa grande vantagem, mostra quem você é. E, assim, até levando pro mundo corporativo também, né? A gente vê, assim, CEOs fazendo rede social, né? O cara é o CEO de uma grande empresa, tal, eu já dei treinamento pra essa galera, já fiz conteúdo também. E aí, assim, é... Pô, às vezes a rede social do presidente da empresa, do CEO da empresa, tem mais seguidor do que da empresa. Porque elas querem saber do cara, o que ele tem a dizer. Ele vira mesmo o embaixador daquela marca, daquela empresa. Ele fala pela empresa, mas com a autenticidade dele, com aquilo que ele é. Então, eu acho isso. O digital traz um pouco mais dessa verdade, assim, que eu acho fundamental. Não, e é muito louco, porque as pessoas, elas querem cada vez mais isso, né? Saber o que elas estão consumindo, né? E até mesmo as marcas, né? As marcas vão procurar, vão me procurar, porque sabem que eu falo pra um público do futebol, pro público que vê jogo, pro público que consome a notícia diária ali. Então, assim, até mesmo nesse sentido, também se tem uma liberdade que você não tinha antes. Eu, por exemplo, não corto mais o cabelo. Não corto mais o cabelo. Já é libertador nesse aspecto, né? Só para a pontinha, só pra não ficar e deixar a barba pra sempre. Muito bom. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti